Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da comunidade Emparçamento Cientista. E cara, na tristeza ou na tristeza, né, a gente tá aqui falando com vocês, fico muito feliz de pelo menos desde o último vídeo, né, terem chego mais de 300 pessoas aqui no canal, então muito obrigada. Seja você cientista corinthiana ou palmeirense, eu sei que muita gente gosta do trabalho aqui do Emparçamento Cientista, mas hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre essas últimas repercussões, né, muita gente veio mandar mensagem, Bel, você é fora bussos, você é isso, você é aquilo, o que você achou do apavoro, do rueda, o que você achou da postura do Dracena? Então eu vou falar um pouquinho das posturas que eu vi nos últimos dias, tá, que eu acho importante também a gente falar, falar um pouquinho da coletiva, que eu acabei não falando pra vocês, eu sei que vocês estão me perguntando o que eu achei da coletiva, mas por fim vou deixar o QR Code aqui na tela pra vocês também baixarem o aplicativo da UFUT, vocês sabem que eu adoro esse aplicativo, ele patrocina aqui o canal, então isso é muito importante pro meu canal aqui de fato, né, ter esse patrocínio, ele patrocina vários canais do Santos, cara, ajuda demais aí o nosso crescimento, então se você quer notícias, informações, escalação, mercado da bola, extremamente importante nesse momento do Santos, e jogos do brasileiro, feliz ou não, temos novamente o encontro contra o Corinthians, e pelo UFUT, caso você não possa assistir, já que é um sábado, 7 horas da noite, terminou o jogo, entra lá no UFUT, que você tem os melhores momentos em alta qualidade, agora vários jogos aí do brasileiro, a UFUT tá fazendo isso, é uma proposta muito interessante, logo depois que acabam os melhores momentos em alta qualidade, coloca aqui o seu celular no QR Code ou aperta no link aqui embaixo, vai direto pra UFUT e baixa esse super aplicativo que é gratuito, e aí todas as informações na sua mão. Bom, gente, sem mais delongas, né, vamos falar aqui sobre os assuntos, como vocês conhecem, o Isabel informa, a gente vai abrindo as telas aqui, e eu acho que essa reportagem aqui que a gente tem no Gilfrida, não gosto muito de falar do Gilfrida, quem sabe que é brincadeira, que a gente se zoou no podcast, nada contra o Gilfrida. Bastidores da goleada pro rival abala o ambiente e cria pressão no Santos. Bom, isso aqui a gente fala bastante sobre isso, né, que a própria entrevista do Fábio Augusto traduz bem o que se passou nas horas seguintes à goleada. O que o treinador falou para o jornalista na sala de imprensa foi também falado no vestiário do Corinthians. Então, ó, publicamente, tanto o Fábio Augusto quanto o Dudracena evitaram subir o tom com os jogadores depois da goleada, mas internamente a irritação foi grande. Não se transformou em gritos ou cobranças exageradas, mas todos lavaram a roupa suja ainda no vestiário. Mesmo que disse na entrevista coletiva do Fábio Augusto também falou para os jogadores no vestiário que iria trocar quase todos no intervalo, menos João Paulo e Marcos Leonardo. Os atletas também sabem que a atuação do Clássico foi mais baixa do que esperado. Eu queria falar muito com vocês, eu separei essa matéria aqui, para a gente falar sobre essa frase que o Augusto disse que iria trocar todos no intervalo. Cara, eu acho uma frase extremamente dura, eu acho que quem colocou os 11 foi o próprio Augusto, e eu acho que se ele queria trocar todo mundo, será que existe um time em que você precisa trocar todo mundo ou que de fato a estratégia escolhida não foi a melhor? Porque eu penso muito assim, que se você precisa trocar tanta gente assim, tanta gente assim é tão ruim no time do Santos, sabe? Eu acho que o Zanoncelo teve alguns momentos bons na partida, é claro. Estou falando dos primeiros cinco minutos que a gente jogou bola, depois o Santos não existiu. Mas você tratar dessa forma, falar que todos os jogadores basicamente não serviam para a próxima etapa, e aí volta na seguinte etapa, e você meio que se mantém não só com o mesmo time de jogadores, mas com a mesma proposta, né? O Santos volta para uma segunda etapa jogando extremamente parecido com o que ele jogou, com o que ele apresenta no primeiro tempo. Então eu discordo um pouquinho desse jeito de falar, eu acho que é muito difícil, até quando você transforma uma fala em algo nominal, mas eu sei que tem gente, por exemplo, fiz o podcast com a Anitta, e a Anitta já faz ser não, é assim, a gente precisa falar, precisa expor, precisa ser mais enfático com os jogadores, às vezes a gente passa pano demais, vocês sabem que aqui no canal eu tenho um perfil mais de passar pano, mas eu não sei aonde, se eu estou no meu trabalho, e eu faço uma besteira enorme, e a pessoa do meu time fala, putz, queria chegar segunda-feira só com o Pedro e com a Joana, e tem mais dez pessoas do time que assim, que para ela, ela considera desnecessário, eu acho muito triste, eu acho assim, e faria a mim, não faria bem, se talvez para a cabeça de um jogador de futebol, possa ouvir de outra forma, possa servir como motivação, é o que a gente vai saber, mas eu acho que pela primeira vez, assim como o Gilfrida coloca no texto dele, aqui no título, hoje, hoje, a gente tem um ambiente de pressão, dentro do Santos, vamos continuar aqui a matéria, para a gente ver, o que mais que ele trouxe, assim como o Bustos, o elenco deixou, opa, minha cara aqui, que beleza, ele deixou a Neokimica Arena com sentimento de vergonha, ele existe porque todos no Santos inteirem que o resultado poderia ser diferente, a avaliação é de que faltou coragem e entrega, apesar do clima ruim, é exatamente isso que a gente fala, apesar do clima ruim, o Santos simplesmente não tem tempo, para sentir, não tem tempo para pensar, não tem tempo para mais nada, e tem tempo simplesmente para focar, e pensar, porque sábado, simplesmente amanhã, tem outro jogo, e é o Corinthians de novo, então acho que assim, essa mensagem também, que o Bustos coloca depois, Bustos dispara após goleada, estou com vergonha de olhar para a câmera, e aí, aqui o Gilfrido, ele comenta um pouquinho mais, sobre a coletiva, que é algo que eu queria falar com vocês, eu sei que vocês já viram vários canais falando sobre isso, mas falta um pouquinho eu falar, porque eu sei que, vocês se importam, senão vocês não estariam comigo, mas eu acho que faltam palavras mesmo, eu não sei como ele vai andar na rua, como ele andou na rua, eu tenho certeza que os jogadores do Santos, não perambularam por Santos, nos últimos dias, porque o clima está muito ruim, foi vergonhoso, foi uma humilhação, eu acho que não é só o Bustos, eu acho que eu como Santista, me senti humilhada, porque tem um ponto, por mais que eu respeite o trabalho demais do Bustos, a gente respeita todos os técnicos que entram no Santos, ele vai embora uma hora, Bustos não é eterno, se, poxa, o Guardiola não é eterno, o Klopp não é eterno, o Renato Gaúcho não foi eterno, o Galhardo não é eterno, nenhum técnico, por mais longevo que seja, não são eternos dentro dos seus times, uma hora eles vão embora, e uma hora o Santos é só um capítulo da vida dele, então, a humilhação é dos jogadores, um pouco sim, mas a humilhação também é nossa, sabe, quem foi acordar no dia seguinte, no seu trabalho, colocou a sua cara para bater, pô, todo mundo se sentiu humilhado, por conta de 90 minutos que aconteceram na quarta-feira, então, eu acho que é assim, ó, foi uma vergonha exatamente, não tenho nem o que dizer, foi uma vergonha, não sei como olhar na cara de Santos, é trotamos em campo, não competimos, eu, em partes, eu fico feliz do Bustos, de fato, falar, meu Deus, foi uma, né, foi uma M, foi uma porcaria, foi um nhaca esse jogo, mas, eu sinto um pouquinho de falta dele falar, peraí, eu que montei esse time, porque se você tem um time, que você coloca o auro, não coloca o auro na lateral, é porque você, treinador, administração do Santos, trouxe um lateral que você não quer usar, então assim, se você tem um lateral que você escolheu, e você não coloca ele na lateral, e você opta por colocar um ponta, que tipo de lateral que você escolheu? Por que você colocou esse lateral dentro do time do Santos? Se ele não faz o papel de lateral, porque fora de casa, era o jogo para o auro, um cara um pouco mais defensivo, só que então você não vê qualidade, em quem você optou por entrar no time do Santos, e isso me dá medo, outra coisa que me dá medo, é que eu até falei no vídeo pós-jogo, é o fato do William Maranhão, era um jogo perfeito para o Maranhão, em posição, primeiro volante, defensivo, segura a bola, é meio que um rulho de primeiro volante, só que você não confia no cara, então por que trouxe? Então assim, são alguns pontos que começam a ser falhos, porque, é, é até uma musiquinha da Casper, eu sou casperiana, e na musiquinha da Casper, Casper é uma faculdade aqui de São Paulo, eles falam assim, passam os anos, passam os jogadores, e a Aguante está presente, sempre a te apoiar, e é muito isso que eu penso, que a Aguante é a torcida organizada da Casper, passam os anos, passam os jogadores, vão passar, entendeu, mas a gente que fica aqui, a gente que vai ficar com esse sentimento, então o Bustos vai embora, mas também a gente sabe que fica Rúlio, fica Angulo, fica o William Maranhão, fica todos esses jogadores, são peças que a gente não sabe como vai usar, então bom, aqui ele fala, não quero justificar nada, mas põe falta no Batistão, se vocês repassarem, e o gol legítimo será, blá 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 blá, cara, assim, isso me irrita, isso me dá nos nervos, você toma 4x0, porque você não soube fazer 3 passes certos, e você vai falar que foi falta, foi legal que foi falta, só que assim, como que você vai reclamar de alguma coisa dessa partida, se não tivesse sido esse gol, seria um 3x0 ainda, ou poderia ter sido 4, porque não teria esse gol, poderia ter sido outro, se não fosse a má pontaria do Roger Guedes no primeiro lance, teria sido 4 da mesma forma, então assim, não dá mais tempo para o Santos ficar dentro de arbitragem, quando você passa por esse momento que o Santos fez, quando você passa por essa ineficiente, por essa inexistência que o Santos passou na última partida, aqui, o ponto que a gente fala, né, é fácil falar no mais resultado, porque o Lucara Braga foi o melhor no outro dia, não gosto de falar mal de jogador, mas sem João Paulo, então, isso eu não gosto, eu não gosto mesmo, porque assim, o Batistão erra no primeiro gol, e o Lucas Pires também, aí você tem um erro do próprio Bauer, mano no terceiro gol, aí você tem meio que um erro do Felipe Jonathan no quarto gol, todos os jogadores erraram, eu acho que assim, a gente teve a pior partida possível de erros individuais, Batistão não jogou bem, o Cedro não jogou bem, o Rodrigo Fernandes não jogou bem, o Zé Nocelos teve uma atitude super infantil, e assim, extremamente imatura com a sua expulsão, então, eu vejo muito no sentido de tipo, ok, a gente tem pontos bem complicados para esse momento do Santos, a gente tem pontos que você precisa melhorar, e tem diversos pontos que você precisa melhorar, só que não dá para simplesmente você chegar e falar que você queria trocar todo mundo, até porque parte desses jogadores você que trouxe para o Santos, assim como a gente tem o Julio, todos estavam mal, sim, estavam mal mesmo, e aí quando pergunta aqui, Bustos acredita que a atuação de anti-falto tenha sido pior sobre o seu comando? Creio que não houve uma noite tão ruim, não, não houve mesmo, isso eu concordo de fato com o Bustos, não houve uma noite tão absurda como essa, não houve uma noite com Bustos, que eu me senti tão devastada, sabe, e eu acho que uma coisa que me irrita, vou até parar de compartilhar, eu sei que eu estou meio irritada hoje, que não passou a irritação, mas é que assim, ano passado a gente tomou um 4x0 do São Paulo, ano passado ou no outro a gente tomou um 4x0 do... a gente tomou um 4x0 do Palmeiras, cadê um 4x0 do Santos? Cadê quando o Santos é superior? Quando a gente deixa o outro time no chinelo? Cadê esse momento? Porque acho que é isso que irrita, toma na cabeça do Paulista do São Paulo, toma na cabeça, acho que foi no Brasileiro, aquele jogo até que foi no Paquimbu, que jogou o Dudu, antes do Dudu ir embora, então é lá para 19, acho que é com São Paulo, ele até toma essa goleada, toma goleada de rival para caramba, sabe, nos últimos 3 anos a gente tomou goleada dos 3 rivais, então é um momento para se olhar, é um momento tenso sim, é um momento que o Bustos vai ter que olhar para esse elenco, vai ter que buscar referências nesse elenco, e até quando a gente fala de referências dentro do elenco, pô, até agora a gente tem de fato uma análise só do Bowerman, que até vou colocar aqui para vocês, só o Bowerman que de fato chegou e falou, Bowerman disse que faltou vontade ao Santos e aposta na virada na Vila, cara, eu acho que assim, o que o Santos precisa para esse momento, o que o Santos precisa para a Vila Belmiro, é fazer um jogo honesto, a gente não precisa passar mais nenhum vexame, o final de semana ainda, volto com vocês para a gente fazer um pré-jogo decente, mas eu acho que o final de semana, cara, é assim, o Santos bem desfalcado, a gente não conta com o Zanocelo, não conta com o João Paulo, também continua não contando com o Maicon, com o Mattson também, e eu acho que pensando na virada, pensando, focando esse vídeo aqui em Copa do Brasil, poxa, eu acho que é o momento de a gente olhar para a Copa do Brasil, como precisa fazer algo justo, precisa minimamente pegar a camisa do Santos, e dar algo um pouco melhor, dar algo um pouco mais honrável, que nem existe essa palavra, para a gente poder, nesse momento, olhar para o resto do ano, com uma atitude um pouquinho melhor, dificílimo, é impossível, não é impossível a gente passar, porque existe um negócio chamado futebol, que também para mim era impossível, que a gente tomasse 4x0, num jogo tão absurdo como foi, só que não é impossível, só que beira sim o impossível, é 96% de chance do Corinthians passar, sim, é, só que existem desses 4%, mas eu acho que o Santos tem que ser inteligente, é na Vila Belmiro, eu acho que é o momento que o Santos consegue jogar uma boa partida, e acho que essa notícia aqui, que fala que o presidente do Santos foi ao CT cobrar a reação do time, faz sentido sim, técnico Bustos e o Dudracena também receberam críticas do dirigente, faz sentido, porque assim, o Bustos está lá por conta do aceite também, do próprio Dudracena, o Rúlio está lá, o Angulo está lá, o Maranhão está lá, o Auro está lá, por conta do Dudracena, eu sei que por outro lado, o Maicon está lá, o Bauermann está lá, o Rodrigo Fernandes está lá por conta do Dudracena também, por conta do aceite do Dudracena, não quer dizer que ele faz nada sozinho, ele tem uma equipe, só que assim, precisa ser cobrado esses reforços que não dão certo, e precisa também ser valorizado esses reforços que deram certo, mas existe também essa postura importante do Rueda de falar, porque se a gente para o lado dos jogadores, só teve o Bauermann falando, e cara, é legal ser capitão, mas eu senti a falta do João Paulo, foi mal ser capitão do Santos hoje, se você é capitão, termina a partida, você está com um negócio pesado aqui, você vai ter que chegar, vai ter que falar, ó, jogamos mal para caramba, está com a cabeça, eu tenho que gravar vídeo pós-jogo, eu sei que eu não faço isso, pelo amor de Deus, não é a mesma responsabilidade, porém, entretanto, todavia, eu queria ter visto o João Paulo lá, eu queria ter visto um Léo Patistão, eu queria ter visto um Felipe de Anotão, sei lá, porque esse time é tão mexido, é tão novo, que eu não tenho como dizer para você, caramba, é o cara que é responsável por fazer isso, não sei, mas o João Paulo tem um negócio no braço, que ele deveria ter falado, e eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de explicação para o torcedor Santista, porque explicação não há, mas é um pouco mais de conforto, de que eles estão sentindo um pouquinho do que a gente sentiu, e de como foi acordar no dia seguinte, com a afimilhação do que a gente passou, então, acho importante aqui a matéria do Bruno Lima, quinta-feira foi de cobrança, o presidente desse ano ainda foi ao CT, exigir explicação e reação, certíssimo, mas os jogadores não foram os únicos a tomarem bronca, aqui o Bruno fala que o técnico Fabio Angustos, técnico Fabio Angustos, que externou toda a satisfação do time na partida, também o Edu Dracena, tá certo, tá certo, tá certo, o Santos para esse final de semana, ele vê, hoje o Santos tem apenas uma vitória em nove jogos, então, assim, tá certíssimo o Rueda, precisa fazer isso, é um time que oscila pra caramba, é um time que precisa mostrar um pouquinho mais, precisa mostrar alguma coisa além, além do que tá mostrando, porque falta muito, então, assim, o Rueda tá certo, até vou colocar a outra matéria aqui, nossa, eu tô bem, isso porque eu comecei falando, ai, eu passo o pano, e aí eu tô tipo, mas é isso, cara, eu vou colocar aqui o Edu Dracena também, cadê? A matéria do Edu, a matéria do Edu, eu não vou achar, né, só porque eu quero a matéria do Edu, aqui, Dracena revela bronca em jogadores, e pede mudança de postura pra sábado, é isso, né, como eu falei, amanhã eu volto com o pré-jogo, mas eu queria fazer um vídeo aí pra vocês, pra gente falar um pouquinho sobre reações do dia seguinte, foram, foram suficientes pro torcedor Santista? Eu acho que ainda falta, eu acho que o Rueda fez a parte dele, mas falta um pouquinho aí, pra que a gente se sinta representado, eu acho que é isso que tá doendo nesse momento, porque como eu falei, passam jogadores, passam dirigentes, até que, sei que o Rueda, normalmente o presidente se importa um pouquinho mais com o clube, né, normalmente são Santistas, e se importam, mas eu vejo que o Rueda é um cara que tá lá, que precisa fazer isso, a gente precisa de mais Rueda, a gente precisa de Edu Dracena, esses são os dois pilares do Santos pra sábado, Rueda e Edu Dracena, porque Bustos, a gente tá vendo que tá começando a oscilar, ainda mais depois da frase dele, que com certeza não pegou bem no elenco, a gente espera que o clima seja restaurado, e que Rueda e Edu Dracena sejam os dois caras, que façam que a gente não passa mais uma humilhação no final de semana, e outra na Copa do Brasil, e que pare por aí, e como eu falei, eu tô cansada de levar goleada, eu tô cansada do Santos, não ser o cara que a gente fala, nossa, que passeio do Santos, tá faltando isso acontecer também, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!